E aí Gente eu dei uma sumida uma sumida violenta e acho que cinco dias sem postar nada Porque coronga vírus atacou aí, daí veio uma galera aqui pra casa Inclusive a Letícia tá aqui até agora, dá um tchau aí amor Eu nem sei se deu pra ouvir Mas então, o que acontece? Tinha muita gente aqui e aí eu não tava assim muito na vibe de gravar, sabe? Falei, ah vou dar um tempo, vou ficar de boa uns dias aí E foi isso que eu fiz, tirei umas férias aí, fiquei fora das redes sociais Mas estamos de volta Deve ter quase semana que eu não jogo esse jogo aqui, inclusive O multiplayer deve ter até mais tempo Desde que lançou o Warzone eu não jogo o multiplayer Mas a gente vai voltar aí pra nossa programação normal Inclusive vou trazer tanto o multiplayer quanto o Warzone Não vou ficar só no Warzone, né? Apesar de ser um modo muito bom, tô gostando muito do Warzone Inclusive eu tô com as ideias de série aí pro Warzone Mas cara, vídeo de hoje a gente vai usar uma MK2 com uma carzinha A classe de MK2 é justamente essa daqui, ó Que eu vou fazer agora E eu quis usar essa variante aqui que ela tá no passe E ela é linda, velho Então bora fazer uma classe aqui pra ela A gente não põe cano, a gente bota um laser Vou deixar essa lente aqui que tá Que é uma thermal, se não me engano Aqui a gente põe a segunda coronha Mãos leves pode ser E esse cabo é esse aqui mesmo Então é isso aí Cara, tô achando bizarro que eles tiraram o... Eles tiraram as playlists dos mapas pequenos, né? Não tem nenhuma playlist com mapa pequeno Eu vou puxar esse mercenário aqui Que eu acho que vai ser melhorzinho E é isso aí, mano Boa, galera Aê, caralho Ô, tô jogando no... No PC, velho Com controle Tem uma galera que fica revoltada Quando eu falo isso Mas é porque... A minha mira no mouse Ela é meio bosta, saca? Porque eu nunca joguei FPS em mouse Então assim, querendo ou não Às vezes eu prefiro jogar no controle Porque eu já sou mais acostumado, saca? Mas, cara Eu nem sei o que vai ser esse vídeo Sinceramente É só um vídeo de retorno aí Que a gente deu uma paralisada de leve Mas assim... É isso aí Acontece, né, véi? É a vida Tamo junto Tamo junto, vida É nóis E, cara A minha mira foi... Minha mira foi pro pau, véi Minha mira não... Não funciona mais Infelizmente Já era a mirinha do corvo Mas eu tô voltando pra rotina aí Inclusive, dentro de sugestões de séries Eu tô com uma... Uma ideia muito massa pra fazer no Warzone Inclusive, eu queria saber o feedback de vocês Se vocês querem ver ou não Certo? Eu vou ver como é que a gente vai fazer ainda essa série Mas vai ser basicamente... Caraca, mano Vai ser basicamente o seguinte É... Eu vou pegar um esquadrão dos caras Pika Eu, o Guerra O Mobilete E a gente vai fazer a partida Tipo assim... A partida inteira A gente vai só pegar contrato de matar os outros E aí a série vai chamar alguma coisa Tipo... Mercenários Sei lá... Assassinos Não sei o nome ainda não Mas vai ser alguma coisa nesse estilo E a gente vai ficar a partida inteira Caçando maluco pra matar Saca? Vai ser só isso E tentar ganhar, obviamente, né? Nem todas vai dar pra ganhar Porque é muito difícil você ficar rushando desse nível É extremamente difícil, cara Mas assim... Eu acho que dá pra fazer uma... Uma série da hora, mano Comenta pra mim o que vocês acham aí dessa ideia Eu acho que foi uma ideia muito massa E, cara Dá mais ideia de série aí Sérião, por favor, véi Tô sem ideia, mano É muito difícil quando você fica parado assim um tempo Sem fazer vídeo Porque depois parece que sua criatividade fica... Toda bugada, saca? Você não consegue mais fazer conteúdo do mesmo nível, não Mas, cara Tô tranquilo Tô de boa Não tô no... No coronguinha, né? Graças a Deus Não peguei o corona Inclusive, nossa, mano A quarentena aqui foi louca, mano Tá sendo louca ainda, né? Minha mãe ficou daqueles níveis, assim Noiado Extremo, saca? Você sai na rua Você tem que voltar e tomar banho, véi Isso porque agora não pode sair mais Mas quando podia sair ainda Pra supermercado, essas paradas assim Aí, tipo Tinha que levar álcool gel Ficar passando álcool gel Aí você não pode chegar perto de ninguém Mano Eu encomendei comida Eu fui, na verdade, comprar pizza, saca? Uma pizza lá na pissaria Mano Eu passei... Eu tive que passar álcool gel em tudo, velho Eu passei álcool gel no suco Eu passei álcool gel na caixa de pizza, mano Só não passei dentro da pizza Porque não tinha como, né? Mas foi basicamente isso aí, véi Tá uma loucura essa quarentena Mas, cara Comentei pra mim como é que tá a quarentena de vocês Vocês estão da hora Vocês estão curtindo Eu, sinceramente Pra mim não mudou nada, véi Porque eu já fico o dia inteiro em casa, né? Fazendo as mesmas coisas Tipo assim, a maior mudança que teve Foi porque eu não fiz... Eu não gravei vídeo Não fiz live, entendeu? Então, tipo assim Querendo ou não Eu tirei uma mini férias Eu fiquei só tranquilo Fazendo outras coisas Mas, assim Com relação a ficar em casa Não mudou nada, véi Mudou absolutamente nada, saca? Ó os caras Ai, não, bro Que isso, bro Opa Opa É, nóis, valeu, falou Cara, ô, sério Eu queria estar com a minha mira normal, véi É muito triste ficar errando uns tiros bestas assim, véi Vai ter Alto vagabundo aqui, ó Dá licença, caralho Ai, eu vou morrer, mano Não 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 Que? Tá bom, agora Eu aceito Eu aceito aqui, eu aceito aqui Moleque É muito bom jogar no PC, véi Muito bom jogar no PC, véi Nossa 140 FPS, véi É outra vida Meu Deus do céu Eu vou tentar gravar mais coisa no PC Tentar migrar um pouco pro PC Mas não vou migrar 100% não Vou jogar um pouco no console ainda Mas vou tentar fazer mais conteúdo no PC Porque eu acho que é da hora Até de assistir Parece que fica um pouquinho melhor, né? Vamos ver aí como é que vai ser Opa Aqui não Nossa, mano Cara, eu tô muito lixo, véi Você é louco, cara Não tem? Tem, tem, tem Ah, esse é bom, hein? Que isso, cara? Que pera não, véi Vem aqui, meu querido É nóis Usei a carzinha Não tinha usado ela ainda, né? Pô Vai ter vagabundo aqui, ó É nóis Vem aqui, seu safadinho Vem aqui Pô Eu tô achando meio lagado, véi Que viagem é essa, mano? Parece que tá demorando um milésimo de segundo Pra contabilizar o tiro Mas, pois é, galera Esse vídeo era mais rapidinho mesmo Só pra dar uma Uma atualizada aí em vocês No que que aconteceu aí essa semana Inclusive recebi mensagem Acabei de receber mensagem do Mobilete Ô, mano Você tá bem, véi? Porque eu sumi de tudo e todos, né? Mas é isso aí Às vezes é bom dar umas pausas Principalmente nas redes sociais, véi Nossa, redes sociais, você é louco, mano O bagulho é... É tóxico, cara Você... Sério Dá uma pausa aí nas redes E me fala Principalmente agora na quarentena Mas é foda Porque na quarentena você não tem muito o que fazer, né? Eu ainda consegui arrumar muita coisa pra fazer Mas... Sei lá se às vezes As pessoas conseguem fazer a mesma coisa, né? Mas, gente É isso aí Tamo junto De mais Tamo de volta aí Vou trazer algumas séries Novamente Que nem Virou Sniper Essas paradas aí Eu vou trazer outros codes também Uns codes mais antigos E é isso aí Tamo junto Valeu Falou E fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti